Quem passa pela Avenida Paralela tem percebido que tem um templo religioso, tem chamado a atenção de quem passa ali pela região. O local vai poder ser visitado pelo público a partir da próxima quinta-feira. O prédio tem despertado a curiosidade de quem passa pela Avenida Paralela. A sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem arquitetura inspirada no estilo colonial. As janelas de vitral com flores de mandacaruz colorem o edifício. Do lado de dentro não é permitido fazer fotos ou vídeos, mas quem visitar o espaço verá outros símbolos da região, como quadros de paisagens naturais de Salvador e obras de artes que lembram a cultura local. Quem vir aqui se preparar não apenas para se deparar com esse edifício lindo e imponente e apreciar sua arquitetura e obras de arte, mas principalmente se preparar um pouquinho espiritualmente para ter um encontro com Deus, o Pai Celestial, com o Seu Filho Jesus Cristo e sentir a influência do Espírito Santo. No primeiro dia de visitação, o espaço recebeu mais de 400 visitantes convidados e membros da igreja. O público geral poderá conhecer o templo a partir desta quinta-feira à tarde até 7 de setembro, exceto aos domingos. Fiquei muito surpreso e acho que, mais do que a beleza, a gente saber que cada coisa tem o seu significado, que tem realmente o motivo, o porquê e essa explanação breve que eu tive hoje despertou curiosidade. Em todo o Brasil, a religião tem um milhão e meio de membros, 50 mil deles estão na Bahia. O templo deve receber visitas de féis também de outros estados, como Pernambuco, Sergipe e Minas Gerais. O local é um estímulo ao turismo religioso. Apreciar a beleza, a arquitetura, a beleza interior, a arte envolvida nesta construção, que, como eu disse, é uma obra de fé, uma obra que merece todo o apoio e reconhecimento.